E aí pessoal, beleza? Conamber aqui na área. Lembrando que certa vez eu fiquei de fazer um vídeo em off do Call of Duty Mobile. Já acabei não fazendo pra mostrar a diferença, que é o jogo sem as skins de armas, sem skins de personagem, sem estar jogando online. Eu sempre acho que eu comentei várias vezes no tempo que eu jogava direto e da diferença que dá de performance. Claro que num PC mais novo, com processador mais novo, com hardware melhor, não vai acontecer tantos travamentos, né? Mas num hardware mais limitado, você consegue uma diferença muito grande de performance. Querendo ou não, o jogo de FPS, performance faz muita diferença. O que você já fez isso? O que você acha que foi? Eu sei que você já fez isso. Você já fez isso, você também fez isso. Eu acho que você já fez isso. Tá todo mundo seguindo. Paraba. Target down! Sniper down. Changing men! Centro cup ready to deploy. Centro cup deployed. Notification. Loco parece- Tá abandonado. Só encontra bot para matar. Teve a questão de... Teve a questão de... Identificado. Teve a questão também de banimento de quem estava usando o emulador BlueStacks, isso aí fez com que muita gente que streamava parasse, porque BlueStacks estava bem mais estável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Caramba, eu não sabia que o laser pegava em mim também, velho. O que é isso? O que é isso? Lembrando que se gostarem do videozinho, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem suas redes sociais, ativem o sininho para receber as notificações. Zero travada, mano. Zero travada. Isso que ele não tá com a melhor performance, né? Ele é mais rápido que Finder. Mas, comparado com em live, ele já roda muito bem. Tem uma perda considerável de performance quando tá fazendo live. Tchau. 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 Tchau.